André Balada lembra do dia da foto dormindo na festa e diz como foi o papo com o Levi Cumpri no galo. Eu tava numa festa com um amigo, no dia seguinte era folga, e eu nem vi essa foto, cara. Ele foi no banheiro, e pô, cansadão... Essa história é boa. Eu cansadão, sentei pra esperar, ele foi no banheiro, ele voltou, eu... Cochilou. Levantei e fui embora. Dia seguinte, meu telefone cheio de mensagem do jogo, né? E o treinador era o Levi. Aí, passando o vídeo do jogo, né? E eu, naquele clima, né? Tipo assim... É, todo mundo já sabe o que aconteceu. É, todo mundo. Mas ninguém fala sobre. Carinha de gol contra, né? Naturalidade, né? Aí, passando os vídeos, cara. Aí, passa um vídeo, cara. O cara toca no lateral, eu dou o pique no lateral. O cara toca no zagueiro, eu volto, dou o pique no zagueiro. Aí, eu toco no outro lateral, eu vou, dou o pique no lateral. O Levi parou assim e falou, hum... Eu acho que foi esse pique que te ferrou, hein, André? Correu muito, né? Ficou cansado, né? Ficou cansado. Ficou cansado, né? Ficou cansado, né?